Olha só, um café da manhã. O que a gente tem aí no café da manhã? Dois caraminhos, um pra mim e um pra ele. E pra mim e pra ele. E pra mim e pra ele. Então vamos lá acordar ele? Sim. Quantos anos ele tá fazendo? Dois. Aqui, ó. Dois anos. Ih, ele já acordou, Miguel. Oi, Gabi. É pra você hoje seu aniversário, Gabi. Oi, ele tá tão encantado. Parabéns, Gabi. Feliz aniversário. Oi, ele tá tão encantado. É, mas ele não cresceu, não. Gabi, você tá vendo? A gente fez um café da manhã pra você. Eu tô crescendo. Olha. Vamos lá. Parabéns. É. É pra mim. É pra você. E pra mim. Também, pra você e pro Miguel. Quantos anos o Gabi tá fazendo? Dois. Dois anos, né, Gabi? Dois anos, né, Gabi? E a tiga. Dá pra ele, Miguel. Dá pra ele. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, Pedro. Olha, Gabi. Olha. Olha, Gabi. Eu vou tirar daqui daqui. Eu vou tirar, peraí. Tirei. Tirou, Gabi? Gabi, você vai tomar seu café agora, então? Que você já tem dois anos, Gabi. Como que é dois? Como faz o dois? Eu. Você? E hoje é a festa de quem? Minha. De quem é a festa? Dá pra? Olá. A da Patrulha, né, amor? Então vamos tomar café. Soprou? Você gostou do café que o Miguel fez pra você? Gostou? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou pegar o lenzinho Deixa ela escrever Pode continuar Deixa ela ver Fala com ele, Miguel Levanta, filho Levanta O que mais que tem aqui? Olha o lenzinho O que mais que tem aqui? O que mais que tem aqui? Tá quente Coloca o dedinho, tá quente? Vamos quente, como é que tá? Tá quente ou tá frio? Ih, tá sobrando Eu acho que tá quente Atenção, vamos abrir aqui Foi fácil ou foi difícil? Foi fácil Foi fácil, foi fácil? Foi fácil, foi fácil? Foi fácil Foi fácil E aí, que lindos para sempre Você quer que ele coma o chocolate, filho? Olha ele lá Olha ele lá Olha ele aí Tá gostoso Ai, ele comeu, Gabi! Tem batata frita também, hein? Tá chegando pizza. Quem gosta de pizza? Olha o travesseiro. Quem é que dorme no travesseiro? Todo mundo tem travesseiro no quarto? E o quarto de vocês, ele é bagunçado? E eu vou mostrar um quarto pra vocês. Olha aqui a Lulu, ó. Boa tarde, crianças. Tudo bem? Deixa aqui pra você segurar pra cima, bonequinha. Segura aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a nossa história. Quem gostou da história, bate palmas. Quem gostou da história, bate os pés. Cadê os pés? Quem gostou da história, passa a cabeça. Quem gostou da história, passa a barriga. Quem gostou da história, manda um beijinho pros amigos. Ai, que lindos! Que lindos! Gostou! Não, 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 não. Que lindos! Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí... Olha aí dentro da sacolinha, Gabi. E aí... É um preto. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...